Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. Eu tenho um amigo meu aí, que ele é novo no Xbox, e eu recomendei ele fazer uma senha pra que você, quando for comprar, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Quando você for comprar algo, ela pediu uma senha na hora da compra. E isso tipo, por exemplo, você tem lá o seu console na sua casa, e tem o seu filho, que não quer que ele compre nada no seu console, então dessa forma você vai impedir que ele compre qualquer coisa no console, ele só vai conseguir jogar mesmo, e até mesmo aquele irmão chato, tá ligado? Então, somente, você vai fazer compra somente com a senha. Então, ele esqueceu essa senha também. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer a senha, tá ligado? E também caso você esqueça, como recuperar essa senha da sua chave de acesso, beleza? Então vamos lá, vamos explicar direitinho pra vocês entenderem como funciona. Eu vou na loja aqui, só pra tentar comprar um jogo, pra mostrar como funciona essa senha pra vocês entenderem. A senha do e-mail que você usa da conta é um, essa senha é outra coisa. Então vamos lá, vamos aqui nessas promoções de agora aqui, vamos tentar comprar, deixa eu ver aqui um jogo que eu não tenho. Pode ser Cinemora aqui mesmo, Cinemora X. Assim quando eu clico em adquirir, ele já carrega a chave de acesso, digitar a sua chave de acesso, que é a minha senha. Vou colocar a minha senha aqui. Então ele só permite que eu faça a compra depois que eu coloque a senha. Então se você esquecer essa senha, tem como recuperar também, eu vou mostrar pra vocês como recuperar. Eu vou mostrar pra vocês como colocar também essa senha. Aqui se eu quiser comprar o jogo agora, eu consigo comprar. Mas caso você tenha um filho e não quer que ele compre nada no seu console, caso você tenha um cartão de crédito no seu console, você faça esse esquema aqui, que ele não vai conseguir nada, não vai conseguir comprar nada no seu console. Então vamos lá. Primeiramente vamos clicar aqui no botão do meio para ir em configurações. Configurações. Em configurações, nós vamos vir no primeiro item mesmo, que é o conta. Conta, entrada e chave de acesso. Alterar minhas opções de entrada e segurança. Você clica ali, aqui do lado você vai colocar em personalizar. Você vai escolher as suas configurações que você quer. Salvar a senha. No caso aí, salvando a senha. Toda vez que eu entrar, não preciso colocar a senha toda vez que eu entrar. Se eu colocar não salvar, toda vez que eu entrar no console, ele vai pedir a senha, eu vou ter que colocar a senha. Isso é uma chatice, eu não gosto. No caso aqui é uma função que você queira, entrar com o Kinect. No caso o Kinect está ali, você fala com o Kinect. Entrar na minha conta, ele vai entrar na sua conta. Mas eu não acho necessário isso. Atrasar função e entrada com o Kinect. Isso aqui só vai estar habilitado se você habilitado o Kinect também. Pedir chave de acesso na hora de entrada. Eu não acho necessário também. No caso, ele iria pedir a chave, a mesma chave de acesso que a gente vai colocar, ele iria pedir na entrada do seu perfil. Não acho necessário. A não ser que você tenha dois perfis. Um seu e do seu amigo, seu irmão lá, que joga com você e não quer aquele que entra no seu perfil. Então você pode fazer isso. E aqui, pedir chave de acesso para mudar configurações. Eu também não acho necessário. Não ser que você queira também. Isso é uma coisa muito pessoal. Pedir minha chave de acesso para fazer compras. É aqui que está a parada. É aqui que eu uso isso e recomendo a vocês a fazer. É necessário usar a chave de acesso. Você vai colocar isso. Depois que você colocar isso daqui, você vai criar uma chave de acesso. Aqui, minha chave de acesso já está no console. Então tem que vocês viram lá que eu fui clicar para comprar o jogo e ela pediu a chave de acesso. Caso você esqueça aquela chave de acesso, o que você vai fazer? Você vai colocar, excluir minha chave de acesso. E assim, quando você excluir a chave de acesso, então excluindo a chave de acesso, mesmo quando você exclui a chave de acesso, caso alguém entre nas suas configurações e faça isso, ele também não vai conseguir fazer compras. Vamos dar um exemplo aqui para você ver. Por quê? Porque você acabou de excluir a chave de acesso, quando você vai fazer a compra ali, ele vai pedir pelo menos a senha do seu perfil. Então vamos clicar de novo no mesmo jogo para a gente mostrar o exemplo aqui. Adquirir. Agora ele já vai pedir a senha do perfil, porque eu excluí a chave de acesso, que seria a chave, a senha de acesso, que não é a mesma senha do perfil. Agora ele está pedindo a senha do perfil para mim fazer. Então eu vou colocar a senha do perfil aqui. E já volto depois para mostrar para vocês como fazer uma nova senha. Pronto, eu já digitei a senha do perfil agora. E como eu coloquei a senha do perfil, então agora eu já posso comprar o jogo, mas eu não quero comprar o jogo. Então vamos lá, vamos voltar lá e criar uma nova senha de acesso. Vamos clicar da mesma forma. Vamos clicar aqui em configurações. Vamos clicar em configurações, conta, entrada e segurança. Vamos colocar aqui criar minha chave de acesso. Agora você vai criar uma senha. Pronto, eu já criei a senha. Vou digitar novamente aqui a mesma senha que eu usava para mim não esquecer. E pronto. Pronto, já tem uma chave de acesso. Agora eu vou entrar no meu perfil normalmente, assim que eu ligar o meu console. Mas toda vez que eu for comprar algum jogo, ele vai pedir a senha. E assim também vale para o seu filho. Então ele não pode saber a senha do seu perfil, do seu e-mail. E assim também não consegue recuperar a senha de acesso. E você colocando a chave de acesso, qualquer coisa, qualquer tentativa de compra no seu console será bloqueada pela chave de acesso. Terá que ter a chave de acesso ou pelo menos a senha do e-mail do seu perfil. Beleza? Então espero que tenha ajudado vocês aí. Caso você tenha esquecido também a sua chave de acesso. Ou tenha alguma dúvida com isso, queria fazer isso para o seu filho não ficar comprando nada no seu console. Eu acredito que tenha te ajudado. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui.